Gente, é aquele fusquinha que eu acabei de falar aqui, vou filmar aqui para vocês. A adaptação aqui é a tampa traseira, que não é bem uma tampa traseira, com o capô do Fusca. Muito legal, olha o interior dos carros. Show de bola, hein? Beleza, um abraço, segue a gente aí.